E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu trago aqui pra vocês mais um Milky React, que fazia tempo que eu não trazia, né, esse tipo de vídeo aqui, mas é por causa que não tava tendo, né, uns vídeos que fazia sentido eu fazer react, por causa que essa é uma série que, vamos ser honestos, né, galera, não é pra todo mundo que assiste e tudo mais, então eu busco trazer os reacts só dos coisas que são mais cabulosas mesmo e tudo mais, né. Então, vamos lá, hoje vamos reagir aqui ao rap do Ben Malvado, Papiros da Batata, né, mano, eu tenho certeza que esse rap tá muito massa e o subtítulo aí tá, o meu cabelo escureceu, né, que tem no rap aí do universo ele fala, né. Então, vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então, vamos lá, um, dois, dez! Pode dar uma olhada, é como se olhar no espelho. Eita, é até a dublagem já. Você é igualzinho a mim, só que tem uma coisa diferente. Né? Caraca, meu Deus, que maligno! Ele criou uma historinha, né? Show, bem chorado. Eita, caraca! Eu chorei naquele dia, ah, ninguém sabe o quanto mal eu me sentia, eu caí enquanto engoli, eu chorou, algo grudou no meu poço e transformou o meu corpo. Maravilha, velho! Olha o chama. Eita, chama massa, velho! Explosão na hit black. Caraca, que massa! Se você não consegue se igualar, do céu eu virá, vem para te ajudar, então pode se ajoelhar. Meu Deus, velho! Serão meus fiéis, eu consigo ser bem mais do que Deus! Aí, todos os dias viram quatro braços. Consumiu o meu coração, você é o primeiro pensador. O Asimuth. Que esse relógio criou. E a sua arma. Sua arma. Você não vai tirar aquilo que faz eu me sentir alguém. Como que eu faço esse diabo, meu Deus, velho! Ele matou Asimuth. Eita, o controle... É, tá vendo aí. Eu vou te tentar o meu relógio melhorar. Algumas semanas, uma nave no céu. Vilgax. Como se a creve interromper a minha paz. Asimuth me contou. Que você é um tal de Vilgax. Um tal de Vilgax, meu Deus do céu. E já tá com o controle do mestre, né? Com quatro braços. Um grande conquistador. Perdeu para uma criança de 10 anos. Conquistador de mundo. Meu Deus, velho. Insano. Oh, yeah. Bem, matou o Vilgax nessa realidade. Mano. Esse rap tá incrível. Entendeu a referência? Caraca, velho. Que rap incrível. Agora eu olhei a foto do Bem-Malvado. Vai ter um ouvido do Bem-Malvado. É. Caraca, velho. Agora eu pensei no Glamas. Já já eu falo. Ah, cara. Eita. Então não viu mais ninguém. Então não viu bem. Não é páreo pra mim. Caraca, velho. Aí, ó. Meu coração. É como se olhar no espelho. Com uma intenção. A sua dimensão. A sua destruição. Caraca. Terminou? Ela não teve o Iron Master na track. Oh, menino. Mano, mas... Vamos lá. Vamos comentar. Primeiramente, né, galera. Vamos lá. Cara, que rap foi esse? Primeiramente, vocês têm que agradecer a mim. Não querendo me achar nem nada. Mas é por causa que é assim. O Papel, o senhor lá no meu ato, sabe, perguntou. Daniel, o Bem-Malvado, ele tem alguma história de fundo e tudo mais? Aí a informação que eu dei pra ele foi o quê? Que o Bem-Malvado foi o único dos Bens alternativos que não teve nenhuma história planejada. Entendeu? Porque por mais que o Benzarro, o Ben negativo, eles não tiveram, assim, uma história. Não apareceu na série. Mas foi revelado alguma coisinha, algumas informações sobre eles, entendeu? Agora o Bem-Malvado não tinha praticamente nada, tá ligado? Não tinha nada, assim, mostrado pra nós. Então, através disso, né, o Papel foi desenvolver a própria história. E, cara, ficou muito massa mesmo, velho. Meu Deus, eu consideraria, cara, mano, que isso aí, viu? É porque não é oficial, né? Não é uma coisa oficial. Mas eu gosto de imaginar que seria, entendeu? Que foi isso que aconteceu. Tipo, a Gwen e o Vomax nessa dimensão, eles são desumildes aí, né? São ultra desumildes. O Ben, ele ficou todo tristão aí por causa deles e tudo mais. Aí quando encontrou o homem triste, ele virou o chama. Que, mano, que chama era aquele, velho? Que chama da hora, né? A aparência dele e tudo mais por causa da destruição. Ele matou o Azimuth, tá ligado? Meu amigo do céu. E ele conseguiu o controle mexe ali, né? Tipo, com 10 anos ainda, deu uma surra no Vilgax, né? E ainda ele encontrou com o albido daquela dimensão. E agora a parte mais pesada aí também controversa, né? Que é o quê? Que se você quer o Omnitrix e tudo mais, arranca o seu braço. Só que, assim, é aquele negócio, a mesma coisa do Lanterna Verde. O Omnitrix não deixaria que arrancasse o braço. Por quê? Porque o Omnitrix tem esse sistema de proteção Pra impedir que isso aconteça, entendeu? Por isso que eu digo que é incoerente a Batalha do Bem Versus a Lanterna Verde lá do Death Battle. Porque não tinha como chegar lá a tesoura verde, né? E arrancar o braço do bem, entendeu? Só que eu acredito que seja porque nessa dimensão, Na lore aqui do rap, né? No rap verso, o Omnitrix não tinha tanta proteção E conseguiu arrancar o braço do bem ali com o Omnitrix mesmo, entendeu? Então eu acredito que foi isso. Mas no Prime a gente sabe que isso não aconteceria. Outra coisa que o Daniel não falou, Talvez de tanta emoção ele esqueceu, Mas a edição desse repitava incrível. Pois tanto o Derp enquanto o Snow editaram ele. Os dois monstros da edição unidos jamais serão vencidos. Eu gosto mais do Snow, Porque o nome dele me lembra neve. De onde eu vim era cheio de neve. E você Bartolomeu prefere qual dos dois? Não gosto de dar minha opinião aqui para não causar polêmica. Mas comenta aí você qual a melhor edição, Derp ou Snow? Lembrando que o Derp é membro aqui do canal. Eu gostei demais desse rep. Foi um dos Omni-Raps assim mais, Mas não é darkzão. Aquela pegada lá do bem malvado mesmo. E Papyrus, Iron Master, Eu quero que vocês façam mais Omni-Raps aí dos bens alternativos. Se fizeram o do bem malvado, Dá pra fazer um do bem zarro. Quem sabe do bem negativo, né? Eu cantaria o Podrão novamente. Não sei. Só uma sugestão mesmo, né? E convenhamos, né galera? Assim, até o Ardith, ele tem o controle mestre. Todo mundo tem o controle mestre. O Ken desbloqueou o controle mestre. É só o Ben Prime que não tem controle mestre. Essa bagaça, né? Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo. Se vocês tenham gostado aí, Comenta aí o que você achou desse Omni-Rap. Comenta aí se ele tá no seu top favorito. Ou não. Ou ele não conseguiu superar outros raps do Iron Master, Do Papyrus. Mas é isso. Deixa aquele like. Se inscreva no canal. Se possível, seja membro. Ativa o sininho. Falou e... Tchau.